A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por seu ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Como Lúcifer se tornou o diabo Ninguém pode negar o fato de que o bem e o mal existem. Mas quando Adão e Eva viviam no Jardim do Éden, conheciam somente o amor eterno, a obediência e a comunhão espiritual. Porém, quando desobedeceram a Deus, o mal e sua força inundaram este mundo. A despeito das leis e penalidades severas, o mal tem se multiplicado e se alastrado como uma epidemia. Mas o que ou quem está no centro deste mal? O sexto ponto que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, nos fala sobre isso, quando ele nos diz, Livra-nos do mal. O original grego correspondente a essa passagem significa Livra-nos da mão do iníquo. E o iníquo refere-se ao diabo ou satanás. Examinemos a sua origem, suas atividades e como devemos resistir a ele. Repetidamente, as pessoas perguntam por que Deus criou o diabo e lhes permitiu causar dano ao mundo. Mas, veja bem, Deus não criou o maligno. A Bíblia diz que o primeiro estado do diabo não era o mal. O Senhor o criou como um arcanjo, a partir dos querubins. Ele tinha a mais elevada posição no céu, era responsável por guardar a santidade de Deus. Porém, quando o orgulho o incitou a tentar usurpar a autoridade divina, ele caiu e se transformou no iníquo satanás. Eis o que a Bíblia diz a respeito de Lúcifer. Antes de ele cair e tornar-se satanás, estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o onyx, o jaspe, a safira, o carbúculo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Ezequiel capítulo 28, versículos 13 ao 14. Este trecho bíblico mostra que no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, o planeta era ocupado por satanás. A terra na qual agora habitamos não é a original criada pelo Senhor em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ela existiu milhões de anos antes que o homem aparecesse. E o arcanjo que tomava conta desta terra era Lúcifer. Antes da queda, Lúcifer governava este planeta de acordo com a vontade de Deus. Louvava o Criador com belos cânticos e rendia-lhes glória. Mas assim que o orgulho surgiu no seu coração, levando-o a rebelar-se contra Deus, o Senhor o expulsou do antigo Éden e proferiu um horrível juízo sobre ele. A velha terra tornou-se sem forma e vazia e as trevas cobriram a face do abismo. Lúcifer passou a ser satanás e tomou o poder dos ares, aonde ele habita. A assertiva de antropólogos de que a origem da vida animal sobre a terra remonta há bilhões de anos, baseados nas datações de fósseis ou ossos escavados, não está em conflito com o registro bíblico. Naquela primeira terra, naquele primeiro Éden, onde Lúcifer governava, havia montanhas e correntes, vegetais e árvores. Alguns teólogos sustentam que havia também seres humanos. Mas por causa da queda de Lúcifer, Deus pronunciou um terrível juízo sobre a terra, o qual causou desordem. Todas as montanhas, correntes, plantas e árvores foram sepultadas e os fósseis e o petróleo são os restos de animais que viviam neste primeiro Éden. Gênesis capítulo 1, versículo 2, descreve a cena na qual a terra se transformou. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Depois que Deus transformou este planeta, que havia estado no meio do caos, criou Adão e Eva e os colocou aqui para morar. A terra que Deus transformou no Éden, no segundo Éden, conta agora há cerca de seis mil anos, tentando a Adão e Eva, Lúcifer, na forma de serpente, de novo mudou esta terra, transformando-a no mundo miserável que conhecemos hoje. Por que Lúcifer se tornou o diabo? A pergunta inicial. Ezequiel 28 continua a descrever a situação ainda mais. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosses criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Ó, querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras tu andavas, mas elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pôs, para que te contemplem. A queda de Lúcifer e seu banimento do antigo jardim do Éden, a primeira terra, foram causados pelo orgulho, conforme diz o livro de Provérbios. A soberba procede à ruína e a altivez do espírito à queda. Provérbios capítulo 16 e o versículo 18. Isaías escreveu concernente ao orgulho de Lúcifer. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançada por terra tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subiria ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Isaías capítulo 14 versículos 12 ao 15. Como pode a criatura, o filho da alva, sentar-se na mesma posição e comportar-se como o criador? O apóstolo Paulo nos adverte que não suceda que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. 1 Timóteo capítulo 3 versículo 6. Isso quer dizer que o pecado pelo qual o diabo foi condenado era exatamente este, orgulho ou soberba. De onde vieram os inúmeros espíritos maus e demônios? A Bíblia responde, viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais satanás lançou para a terra. Apocalipse capítulo 12 versículos 3 ao 4. O dragão no céu significa satanás que caiu levando consigo um terço do exército celestial. Esses anjos caídos estão no mundo interferindo na obra de Deus, causando perturbação aos crentes e lutando por levar os incrédulos ao caminho da destruição. Satanás e os que seguem influenciam malignamente tanto na esfera individual como na estadual e internacional. Podem incitar e incitam um indivíduo ou uma nação a rebelar-se contra Deus. Cativam uma pessoa com o ateísmo, levam o indivíduo para depravação moral e para destruição econômica. Jesus disse O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. João capítulo 10 e o versículo 10. Examinemos na Bíblia a obra de Satanás e seus seguidores. A Bíblia diz Tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus capítulo 10 e o versículo 1. Veja a torrente de imudícia, lacívia e depravação moral que varre o mundo. Fiquei alarmado ao ver que nas casas de chá e nos bares de alta classe da Coreia, as pessoas se estão entregando sem restrição a festas sultuosas de álcool e sexo, mesmo durante dias praticando-se ações sujas, obscenas e lascivas. Ora, caso as autoridades não deem um basta a essa imoralidade, devassidão e práticas corruptas dos ricos e poderosos, rapidamente se tornarão desmedidas como uma epidemia e devastarão a terra toda. De onde vem tal depravação moral e lascivia? Dos espíritos imundos que trabalham atrás do cenário. Esses espíritos maus desagradam a Deus e degradam as famílias, a sociedade e os indivíduos. A menos que nós, cristãos, removemos a atmosfera da nossa própria família e purifiquemos a atmosfera da sociedade expelindo os espíritos imundos, não poderemos impedir que nossos filhos sejam contaminados pela iniquidade que inunda as cidades como um transbordante rio de abominações. A igreja deve levantar-se e amarrar esses espíritos imundos com fé e poder, pois isso não pode ser feito por mera força e capacidade humana. Um espírito mau leva-nos a rebelar-nos contra Deus. Ele nos perturba, fazendo-nos vítima de inveja e ciúme, causando divisões destrutivas em nossa mente. O rei Saúl teve um espírito mau, tendo-se retirado de Saúl o espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. 1 Samuel capítulo 16 e o versículo 14. Se Hitler não fosse possuído por um espírito mau, ele nunca teria iniciado a guerra ou massacrado milhões de pessoas. Ouvi na Alemanha certa vez que o tapete do piso do avião de Hitler foi rasgado em pedaços como se tivesse sido cortado por uma faca afiada. Disseram-me que Hitler dilacerou o tapete com as unhas. Disse que até a mesa de jantar estava manchada com suas lágrimas. Por estar possuído por um espírito mau, Hitler devastou a Europa e massacrou seis milhões de judeus. O suicídio em massa do grupo chamado Templo do Povo é outro incidente em que um ocultista foi possuído por um espírito mau. Jim Jones, o líder deles convenceu novecentas pessoas a beber cianureto misturado com refrigerante. Que pavorosos e prejudiciais efeitos a heresias e as doutrinas estranhas podem causar? As autoridades governamentais deveriam examinar de perto a heresia e as doutrinas perigosas de tais grupos e desarraigá-las por amor para a sanidade das pessoas. Quem pode garantir que esses incidentes não venham a acontecer de novo? O Novo Testamento também se refere aos espíritos maus que trazem loucura para as pessoas. chegada a tarde trouxeram-lhes muitos endemoninhados e ele maravilhosamente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Mateus capítulo 8 versículo 16 Em nenhum período da história os espíritos maus têm prevalecido tanto quanto agora. Os hospitais para doentes mentais estão cheios em todo o mundo. Minha correspondência recebida de muitos países confirma um problema assolador. Com a onda de urbanização e industrialização homens e mulheres sentem-se como componentes de uma máquina e estão sofrendo de esterilidade espiritual. gemendo sob a pesada carga da mente tirando proveito desse momento os espíritos maus entram rapidamente em ação trazendo desassossego mau humor desapontamento e frustração aos que não tem Jesus em suas vidas e em seus corações. Causam até divisões de personalidades quão gratos nós os cristãos devíamos ser por podermos resistir ao inimigo quando sentimos que a opressão tenta nos subjugar. Um espírito mentiroso induz as pessoas a crer numa mentira e depois as leva para a destruição. Respondeu-lhes sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor tu o enganarás e ainda prevalecerás sai e faz eu assim. Segundo Crônicas capítulo 18 e o versículo 21 Jesus Jesus nosso Senhor é o caminho a verdade e a vida os que tem no centro de seu coração Jesus Cristo herdarão a vida eterna mas os que são enganados por espíritos mentirosos e vivem somente por amor para as concupiscências da carne dos olhos e dos prazeres do mundo esses cairão em destruição eterna semelhantes aos espíritos mentirosos são os espíritos enganadores Ora o espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos e demônios 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 1 Hoje esses espíritos enganadores e doutrinas e demônios prevalecem O comunismo é o pior tipo de espírito enganador e ensino demoníaco da história humana Os comunistas fazem publicidade de um paraíso onde todos desfrutam igualdade e liberdade Mas quando se olha no interior dessas nações descobre-se que a maioria das pessoas vive no miserável estado de escravidão sem ter nenhuma liberdade de imprensa ou liberdade para mudar-se de casa ou de serviço enquanto apenas uns poucos da classe dominante satisfazem a seus desejos Esses espíritos enganadores e doutrinas e demônios também se encontram nos ciclos religiosos Talvez alguém diga que as pessoas não podem ter vida eterna a menos que se congreguem em determinado lugar onde o reino milenal está por vir É claro que isso é uma mentira mas um espírito enganador pode convencer as pessoas de que as mentiras estão cheias de verdade A Bíblia nos diz em Atos capítulo 16 e o versículo 16 Aconteceu que indo nós para o lugar de oração nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores No começo de cada ano novo muitos incrédulos políticos empresários ricos e pobres consultam adivinhadores recorrem a eles na esperança de ouvir dizer que terão boa sorte a despeito de sua inquietação quanto ao futuro Porém após ouvirem falar de um futuro promissor passam a duvidar se a informação que receberam é verdadeira Os cristãos devem ser cautelosos para não caírem em tal ilusão As bênçãos nos acompanham naturalmente quando vivemos diligentemente em fé esperança e amor Crendo em Deus e seguindo a Jesus Cristo claro A palavra de Deus o declara e nós devemos receber por fé e tomar posse disso O diabo também causa cegueira e mudez Então lhes trouxeram um endemonilhado cego e mudo e ele o curou passando o mudo a falar e a ver Mateus capítulo 12 versículos 22 É claro que nem todas as pessoas cegas e mudas estão possuídas pelo diabo Algumas nasceram sem os nervos ópticos ou tem os órgãos vocais subdesenvolvidos Porém muitas pessoas se tornam cegas e mudas quando possuídas pelo maligno Vi um homem mudo cujo caso era tão grave que os médicos não haviam dado nenhuma esperança de cura Mas quando orei por ele em nome de Jesus sua língua se soltou e ele falou normalmente Também vi um cego que não tinha nenhuma esperança de ver abrir os olhos e recuperar a visão Antes que um espírito imundo fosse expelido em nome de Jesus ele era cego Mas quando ele foi liberto passou a enxergar normalmente Quanto ao espírito surdo a Bíblia diz Vendo Jesus que a multidão concorria repreendeu o espírito imundo dizendo-lhes Espírito mudo e surdo eu te ordeno Sai deste jovem e nunca mais tornes a ele Marcos capítulo 9 e o versículo 25 Claro que há os que nasceram sem tímpanos e aqueles cujos tímpanos foram rompidos Mas há os que não podem ouvir por causa de espíritos de surdez Mas se esses espíritos são expelidos em um nome poderoso de Jesus a audição pode ser restaurada miraculosa e imediatamente A Bíblia diz que o diabo causa toda sorte de enfermidades Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele Atos capítulo 10 e o versículo 38 As doenças causadas pelo diabo podem ser curadas provisoriamente por uma operação ou pelo uso de remédios Mas o tratamento fundamental é expulsar o diabo em oração sincera e assim a saúde será restaurada naturalmente Os adeptos da teologia liberal tentam não reconhecer a presença do diabo como alguém que possua personalidade Atribui a existência do mal para a estrutura social a má política e para a distribuição desigual da riqueza Essa maneira de pensar está longe dos ensinos bíblicos Se a argumentação dessas pessoas fosse verdadeira por que a taxa de suicídios aumenta anualmente e a lascivia e a dissipação prevalece nos países onde existe uma alta taxa de emprego onde as pessoas ganham muito bem e onde muitas pessoas são ricas chamado países de primeiro mundo O que dizer dos países comunistas que alegam ter distribuição igual ou dos Estados Unidos que se vangloriam da riqueza material O mal prevalece na terra não por causa de maus sistemas sociais nem de distribuição injusta mas porque o diabo a fonte de todo mal existe Onde quer que ele esteja os efeitos de sua presença podem ser identificados sob muitos disfarces No antigo testamento Adão caiu por intriga do diabo Na sua mão Jó caiu na cova da miséria e Davi foi extremamente tentado No novo testamento o diabo tentou a Jesus Entrou no coração de Judas Iscariotes levando a trair o Senhor Os apóstolos Pedro Paulo e Tiago nos advertiram repetidamente contra a obra do diabo Sede sóbrios e vigilantes o diabo vosso adversário andem de redor como leão que ruge procurando alguém para devorar resistir-lhes firmes na fé certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo 1 Pedro capítulo 5 versículos 8 e 9 porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes Efésios capítulo 6 versículos 12 sujeitai-vos portanto a Deus mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós Tiago capítulo 4 e o versículo 7 até aqui vimos a obra do diabo e de seus seguidores mas deste conhecimento não é tudo o de que necessitamos temos de resistir aos ataques do inimigo e de seus auxiliares que incessantemente buscam nossa vida devemos expulsar o diabo se ele estiver causando perturbação em nosso ambiente e em nossa família nesses últimos dias os espíritos maus sabendo que seu tempo é curto fazem desesperado esforço para causar problemas aos cristãos que sinceramente buscam a Deus o modo de expulsar o diabo e seus espíritos maus não é outro senão mediante jejum e oração mediante o poder do nome de Jesus e se firmar na palavra de Deus quando esses espíritos perturbam a nossa vida ou quando um grande e urgente problema nos assedia devemos jejuar e orar suprimindo todos os nossos desejos ao falarmos com Deus o jejum nos ajuda a concentrar os pensamentos no Senhor e abre o canal para recebermos dele o máximo de poder quando os discípulos perguntaram porque não puderam expelir um espírito mau Jesus respondeu mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum Mateus capítulo 17 e o versículo 21 não devemos jamais nos esquecer de que Satanás está derrotado fazendo um espetáculo público dos principados e potestades do mal que procuram roubar matar e destruir Jesus ele completamente venceu na cruz do calvário ele amarrou os espíritos malignos desarmou-os e triunfou sobre eles na cruz tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual era prejudicial removeu-o inteiramente encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz do calvário Colossenses capítulo 2 versículos 14 e 15 Satanás agora está impotente diante de Jesus e de seu nome porque mediante sua ressurreição Jesus subjugou a morte a principal arma de Satanás o maligno e seus adeptos já não tem poder sobre nós os que aceitamos Jesus Cristo como salvador foi nos dada autoridade do nome de Jesus e nesse nome podemos vencer facilmente o poder de Satanás Lucas capítulo 10 versículos 18 e 19 está escrito mas ele Jesus lhes disse eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago e eis aí eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano quão grande é este poder os que aceitam a Jesus Cristo como salvador e vivem perto dele tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo no momento em que cremos em Jesus tornamos-nos vencedores a Bíblia diz também filhinhos vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo primeiro João capítulo 4 versículo 4 Deus que é onisciente onipresente onipotente e perante quem nada deste mundo pode resistir está em nosso coração em pessoa portanto embora o diabo e seus espíritos maus venham de uma direção fugirão em sete direções Jesus ensinou a nós que nos tornamos filhos de Deus a orar a fim de sermos libertos do mal este é o privilégio concedido aos filhos se alguns ainda estão oprimidos pelo diabo é uma coisa vergonhosa que entristece a Deus não devemos falhar um dia sequer de orar para que Deus nos livre do mal pois assim nós teremos a proteção divina para nós e para nossa família nossos filhos nossa sociedade e nossas nações triunfarão sede libertos das mãos do iníquo uma vez que conhecemos o verdadeiro caráter do diabo nosso inimigo armemo-nos incessantemente da palavra e da oração o Espírito Santo prometeu nos ajudar nosso espírito família e sociedade podem melhorar dia a dia sob a benção de Deus amém pessoal deixe-me agradecer a sua companhia que é o pastor Gilson Soares da igreja Boas Novas em Guarabira dê uma olhada se você está inscrito no canal Boas Novas Guarabira ativa o sininho para receber mais notificações dê um like para fortalecer o vídeo para que o YouTube entenda que você gostou do vídeo e recomende para outras pessoas muito obrigado aos colaboradores ofertantes e dizimistas desse canal abençoando esse canal você está abençoando a obra missionária na cidade de Guarabira na Paraíba e abençoando a obra de Deus Deus vai abençoar a sua semente que vai crescer vai prosperar vai frutificar e vai dar muitos e muitos frutos em nome de Jesus todos os dias nós oramos por vocês sucesso na sua caminhada